Então, como vai ser, né? A gente vai ter esse material bem completo, além desse material complementar, que é o caderno de tarefa, com muita, muita, muita atividade, gente, tem muita, muita mesmo. Tem muita coisa por aqui, viu? A gente também vai ter um monte de mapa mental que eu montei, é muito legal, ó. Aqui pra você trabalhar a memorização, preparatório pra teste é maravilhoso. Todas as possíveis perguntas, tudo que for relacionado a cada fase, eu ainda fui colocando um fase aqui em cima, ó. Eu fui colocando, assim, pra não ter problema da pessoa pular alguma atividade, né? E não conseguir depois resolver, né, o conteúdo lá de MSA, tá bom? Fora isso, o que eu tô colocando? Aqui na fase, olha que linda essa imagem, fiz ontem, isso aqui ficou tão bonitinho, Pus a janela, os movimentos saindo fora da janela, né? Muito legal. Bom.